Olá pessoal, vou passar pra vocês notícia dos 3 últimos dias aí, vai ser esse feed com a notícia aí pra não ficar alerta aí pessoal na situação aí. Notícia do Pokémon ali, né, do monitoramento ali que continua. Aqui o ataque ao trem da Suíça, onde o homem ali abriu fogo ali em algumas pessoas, até um menino ali, até um menino de 6 anos foi atingido e ele parece que chocou alguma coisa no chão ali que chegou a pegar fogo pessoal. Isso aconteceu ali em um ataque na Suíça, aconteceu isso aí, a gente falou daquele ataque ali em Alepo, onde teve aqueles mísseis de cruzeiro ali, ali do Mediterrâneo, né, esses cruzeiros dos russos que estão atacando, onde eu fiz o vídeo ali, né, que mísseis de cruzeiro russa atinge a Síria, que todos esses países, na verdade, eles querem a Terceira Guerra Mundial ir pra, o ataque a Israel, né, a gente vai falar disso aí depois também. Esse, e também teve uns ataques ali na Mesquita em Nova York, no Queens, que teve duas vítimas aí que foram apariados na cabeça, mas mesmo assim não morreram. Aqui, né, que um amigo e o outro foram apariados ali na Mesquita no Queens, enquanto caminhava ali, mas, mas não aconteceu mais, mais nada. Aqui, a Argentina, a presidente, maquininha e treca, os Estados Unidos, a terceira maior reserva tinha com a todos do mundo. A gente falou ali que não só essas bases americanas que vai tá aqui na Argentina, no norte, aqui na defesa, como vai tá no sul aqui também, como ele já vem trecando aí essa base, que essa questão é que a Argentina aí, ela tem essas suas bases americanas que vai ser colocada ali na tríplice fronteira, e já tem essa água toça ali, onde vai ser explorada aí por essa nova ordem mundial, né, por esse, por essa Europa, por esses americanos que vão implantar esse novo governo mundial, a ordem dessa queda de todas as nações, mas também como o nosso petróleo aqui, que já tá, foi pra eles, né, que foi cancelado do BRICS ali, tá, Rússia e pra China, e aí traí eles aqui dos Estados Unidos e Europa, que a gente tá falando ali, da divisão que tá tendo naquela região ali, que a Turquia agora parece que também traiu esse movimento aqui ocidental, e partiu pro lado ali, como eu disse as profecias, ele já partiu pro lado do Kock e do Makock ali, pessoal. Continuando aqui, então, essa questão das bases americanas aqui, né, que o comunismo vai ser expurcado aqui na América do Sul, né, pessoal, vamos ver, vai acontecer na Venezuela, né, Pokémon, né, colocar no seu celular também aí é complicado, a gente tem falado, tá te monitorando, tem acesso a tudo, essas câmeras e mesquita aqui, que pode ser o complemento da profecia, onde vai ter aquelas suas testemunhas que vão ser mortas, né, tem aquele capítulo ali, Apocalipse ali, que fala que as suas testemunhas que vão ser mortas, vão ser contempladas pelo mundo inteiro, e vão ficar ali tristíssimo, meio mortos, né, através dessas câmeras aí, que pode acontecer esse vistamento do mundo inteiro, que essas câmeras estão ligadas ali na internet, o mundo inteiro ficar olhando, as suas testemunhas que podem ser mortas ali em Tito Salém, que as câmeras que estão olhando o monte, o coro colocado ali, na onde vai ser conseguido o terceiro templo, pessoal, essas câmeras que vão ficar ali. Também teve essa aqui, câmeras na mesquita após o desenvolvimento profético, lá no monte do terceiro templo, entendeu, pessoal? Aqui o ataque na Suíça, cena seriana de novo, né, o homem no trem, no leste, faqueia várias pessoas e derruba algum tipo de delíquido que pegou fogo no sábado da tarde, e essa é a tentada que a gente falou ali na Suíça, pessoal. O que aconteceu aqui é o Instituto do Templo, né, o Instituto do Terceiro Templo, que eu compartilhei a página deles, esse instituto que curta aí do primeiro, do segundo templo, e agora também está construindo o terceiro templo de Israel. Esse é o Instituto do Templo, pessoal, eu compartilhei aqui a página deles, para quem se interessar também. Aqui a gente vê aqui o Ertukon, e o presidente que, ou mesmo ali, aqueles insuportinados do Irã, né, a gente vê aqui atrás, aqui, essa estrela ali, esse sol, né, que a gente está falando de todas as nações que vão se aliar aí para o levantamento do anticristo, e Israel não vai aceitar isso aí, né, pessoal? É a questão do chip aí, que relaciona aí. Aqui até o Papa, né, continuando o Papa aí, que tem aliança secreta com o Islã também, continua essa nova situação da aliança aí de todos os mundos. E os juteus me citam hoje o templo aqui, que eu coloco aqui no fit ali, né, que os juteus que foram lá nesse templo, que a gente falou ali, que também foram expulsos, quando eles foram comemorar ali, a possível construção do terceiro templo, né, que foi, mais de 1900 e tantos anos atrás, que foi destruído no segundo templo, eles foram ali para, já ali, querendo colocar ali o terceiro templo em ação, né, pessoal? Esses 400 de juteus que foram expulsos da pedra. A Coreia do Norte aqui, que ela alcançou ali o primeiro ouro, a gente falando ali que a Coreia do Norte tem um ouro, né, e o Brasil também tem um ouro, e eu vou colocar depois ali com o único ouro do Brasil, essa da Rafaela ali que fez o que o santo ouro tem ouro, você viu só? Vou colocar mais para frente, a Coreia do Norte também tem metade ouro que nem nós, ruma aí. Aqui a Turquia tem um novo com o Irã, né, a gente está falando daquele eixo ali, a Turquia, o Irã e a Rússia. E o que eu falei, né, Turquia, Irã e a Rússia, e, digamos assim, eles estão conquistando o Alepo, né, porque o Alepo ali, a gente viu aquele tiroteio ali, e os chuteiros foram expulsos do Monte Cristo, o vídeo que eu coloquei também, a inseta uma olhada lá, e depois ali a notícia que saiu depois que eu falei no vídeo aqui, que eu vou falar aqui que é a questão que esse ataque em Alepo ali está sendo ruim para a administração americana, e coloca aqui, né, colocando a administração Teopama em um local complicado, que saiu aqui no Ciroar também, pessoal. Essa notícia aqui bem depois que eu coloquei ali, que eu falei ali que agora que é essa questão entre a Turquia tomando esse lado aí do Oriente, realmente vai começar a citar o que a gente tinha falado ali, que essas partes americanas que começaram a se retirar da região ali, já ficou pequeno para eles. Eu vou ver aquilo no Mar do Sul da China ali, o que parece que também já está meio abandonando, deixando mais para a Austrália, ou mesmo Taiwan. Vou fazer isso aí, porque nenhum próprio turista não está começando mais a se retirar da região ali longe também. E tem o Chapão também que pode ser um pilar aí, que pode se tomar também uma divisão no mundo do Chapão ali, pessoal, naquela região ali. E pode ser um pilar único como o Chapão sempre foi uma grande nação antes da Segunda Guerra Mundial, né? Durante seis mil anos o Chapão nunca perteu uma guerra, perteu a Segunda Guerra Mundial, pessoal. Também acostumar para onde esse negócio de chapão? Entendeu? Falando ali da região ali. E esse Corpo Cíclus aqui apareceu, né? O Corpo Cíclus tem novo, como o menino chamou atenção ali, tem novo na Ecraterra. Então, onde pode ser o Chão de Cristo? Para quem souber traduzir aí, o que pode ser esse Corpo Cíclus que apareceu tem novo em Acosto, já o terceiro ou quarto, Corpo Cíclus que aparece em Acosto, né? Plantações. Apareceu aqui no Norte do Paraná também, que é bem significativo, pessoal. Esse final, esse Tempos Aquários, esses Corpo Cíclus aí. significativo aí se são feitos do espaço mesmo ou por seres intraterrenos, né, pessoal? A gente também sabe que sejam seres intraterrenos, né? Aqui eu coloquei ali que 150 mortes em dois dias, né, pessoal? Mesma questão da guerra, que a gente sempre falou que aqui no Brasil também é uma guerra, né? Questão do tráfico, mas 150 mortes em dois dias no país, realmente, situação descomplicou ali, que a gente está falando ali na Síria, né? E aqui é a metálica de ouro, né? Que eu coloquei ali que a única metálica de ouro do Brasil foi a ta menina ali, né? Aqui a China, né? A Rússia, que a metálica dos russos não vieram, mesmo assim está ali ainda, né? E o Brasil ali, o único ouro ali que foi da Rafaela, que ela fez o ouro ter olhos, que a gente falou aqui, pessoal, ó. O ouro ter olhos, hein? Entendeu, pessoal? O único ouro do Brasil, hein? Continuando aqui, então... Aqui, vamos ver se eu vou conseguir puxar aqui o... Esse menino, filho, esse menino, filho, cometa aqui, pessoal. Olha só, cara. Esse menino, filho, cometa aqui no Paraná caindo, que eu tenho falado que eu fiz aquele cometa ali, que eu tenho um vídeo que eu fiz o cometa caindo. O menino falou ali, ó. É, louco. O menino falou que pode ser o lixo espacial, né? Mas está gravado aí. Olha isso, velho. Ninguém vai acreditar, mano. Que lindo. Olha isso, velho. É lindo em torno, mano. Lindo demais, velho. Ô, louco, velho. Nossa, mano. Ô, João, se filma certinho. Sai da árvore, sai da árvore. Que top, cara. Vai cair, doido. É, que lindo. Ô, parece que é uns pedaços de meteoro, mano. Verdade. Vai cair lá em piratorão. Vai cair, que monte é essa, gente? Nossa, velho. Ui, estou descendo, estou descendo. É meteoro. Ih, nada, viu? Está desmanchando. Olha lá, pegando fogo, primeiro lá. Está desmanchando, já, ó. Não chega nem na superfície de mancha. Olha lá, ó, o pedacinho, olha lá. Desmanchou. O primeiro cai. O primeiro cai, ó, o fogo. Cara, que lobo doido. Vai lá. É isso aí, então. Os caras gravaram aí o meteoro caindo. Filé, mano. Filé, filé. Paraná, se não for ilícito espacial, né? Aí sabe, né? E aqui o Temer, né? Não faia ali. O Temer não faia ali na... Não faia ali na... No encerramento da Olimpíada, que no começo ele já foi falhado, né? Diz aí que ele pode até sair depois das Olimpíadas, né? Que o povo vai pra rua, né? Depois das Olimpíadas, né, pessoal? Não vê o que vai acontecer, né? E aqui o falso alerta de tiros pra foca pânico no aeroporto de Nova York, né? Temer não faia a questão da política do medo, né? Que a gente tá falando aí, pessoal. Aqui o misterioso Peixeto, perto de Netuno, que a ciência ainda não consegue explicar. Saiu no G1. Esse misterioso Peixeto aí. O menino falou ali, que eu achei interessante ali, que a Bíblia fala aí... Que as estrelas vão cair do céu na Terra. Mas a NASA fala que as estrelas são gigantescas. Não tem como, né? Mas ali do... Tá indo da Matrix 77, o canal T, ele fala assim... Mas você acredita na NASA? Você acredita na Bíblia. E ele falou que as estrelas são cair do céu, né? A Bíblia fala que as estrelas são cair do céu. E a NASA fala que as estrelas são gigantescas. Em quem você acredita? A NASA falando que as estrelas são gigantescas? Ou na Bíblia fala que as estrelas são cair no céu, pessoal? Tá entendendo? Vamos continuar aqui. Tá terminando já aqui? Essas notícias? Aqui teve... Teve esses brasileiros ali que foram presos, né? Onde a defesa afirma que foram provas falsas, né? A gente tem falado aí desses supostos terroristas, né? Saiu no X1 também. Vai passar no Fantástico. Supostos terroristas no Brasil, né, pessoal? Vai saber, né? E aqui a gente fala que esses anos caídos, né? O Anunnaki, o mesmo Nipura que tá chegando, né? Vamos prestar atenção aí se é os teus ou são os anos caídos, né? E vamos se revelar. O Anunnaki, que a gente tá falando dessa... Desse Pokémon aí, desses anos, demônios, já tem outra dimensão. Já em compito na mente do mundo, né? A gente falou ali que a Rússia acorda em cima do Anópolis na face do Mediterrâneo. A gente tinha falado ali, né? Que do Mediterrâneo e do Marcaspa ali, onde a Rússia vem atacando o Xassira. Desses cruzeiros aí, esses Mises que saem até lá, pessoal. Então, era isso. Terminar aí. É uma palavra para o pessoal aí que... Para o pessoal que tá à frente aí, que vai ter o equilíbrio agora a partir do 1º de setembro, né? E realmente, vamos ver o que vai acontecer, né, pessoal? Ficar atento aí. E pode ser mais uma guerra começando, como tem acontecido nos outros equilíbrios, que eu tenho colocado. É um acontecimento aí que mais, como assim, com o CERN, começou a acelerar a partícula da parte da luz. A 23 de setembro, ano passado, 23 de setembro. Mas é algo que é tanto grandioso, mas ninguém fez. Quando acontece, já tá aí, né? Nesse Pokémon aí, pra gente desportar isso, pessoal. Então, vamos ficar atento nesse equilíbrio, isso aí. Em todos os acontecimentos aí. Quem sabe até a Israel, que não faz que tá o Chip ali, né? Como a menina Tissa ali. Depois coloca comentários pra gente ficar mais atento aí, pessoal. Então, um abraço aí. E até mais.